E aí pessoal do YouTube começando aqui mais um vídeo do canal Menor MK Gameplay e hoje família Trazendo pra vocês GTA V aqui no canal, esse vídeo vai ser mais uma prévia pra vocês, o PC que eu tenho não é tão forte Então é uma prévia pra mostrar como que tá os gráficos, se vocês acham que tem que melhorar alguma coisa E também vai ser mais um vídeo zoeiro também, eu comprei essa casa aqui ó, esse negócio aí no meio da sala não é meu não Foi um cara que deixou aí, entendeu? Então, eu comprei essa casa aqui no modo online e eu fiquei jogando um pouco pra me aprender que eu não sou muito de jogar o GTA V Vou tomar alguma coisinha aqui da casa, a casa é simples que eu comprei, eu fiz apenas dois golpes só Mas não deu pra retirar tanto dinheiro assim E comprei um carro que é, na verdade não comprei né, que tem alguns carros que é grátis E eu vou na garagem pra mostrar pra vocês, beleza? O carro que eu peguei de graça Eu peguei esse carro aqui família E aí eu quero trazer pra vocês, como atingi já 3 mil inscritos, GTA V, Fortnite E o novo download do GTA, do último episódio da série aí Vida do Crime, que vocês gostaram e pediram que eu trazesse o GTA pra vocês E já tá montado, só falta gravar e eu vou trazer mais tarde pra vocês Eu vou pegar uma grana aqui família, que eu tô sem dinheiro nenhum Vou sacar... Não, 2.500 é muito pouco, vou sacar 10 mil reais aqui Eu vou fazer uma zoeira no jogo Só pra mostrar mesmo como tá o GTA Eu ainda não coloquei mod, eu não sei se eu vou conseguir pôr Se o GTA vai aguentar alguns mods Mas aí eu posso tá colocando mods pra jogar no modo história Que não pesa tanto, igual o modo online, que nem eu tô jogando E em questão de golpes, ó De missões, essas coisas aqui eu tenho poucas Mas não é o caso Fica pra uma próxima, um vídeo fazendo um golpe, outra coisa assim Esse daqui vai ser pra mostrar mesmo Como que tá os gráficos, como que tá o jogo Aqui no meu PC Esse GTA eu peguei na Epic Games Quando saiu de graça O carro eu já coloquei logo um neon nele e troquei as rodas Achei bem cara essa modificação, mas tudo bem Ah, aqui fora, ó, tudo de boa Os gráficos ainda não tá no máximo, família Mas, quando eu aprimorar o PC Vou deixar o GTA V no Ultra E colocar mod de favela Que nem eu faço no Android Entendeu? No GTA San Andreas Eu quero fazer no GTA V Dá alguns lags assim, mas é por causa da gravação Que a gravação, a gravação ela força um pouco o PC E ela força um pouco o FPS Mas, tirando isso de boa Eu tô jogando no teclado Mas, pra virar eu achei um pouco estranho Eu tô com o controle aqui Eu vou configurar pra poder jogar no controle mesmo Pra ficar melhor pra vocês Saindo esse vídeo aqui, ó Já fiquem na guarda Que mais tarde vai sair o download do GTA Android Modificado da última série, família Vai ter aquela favela grandona lá Vai ter muita skin Vai ter moto modificada Vai ter... O GTA, acho que vai ser o melhor GTA Que eu vou lançar pra vocês De Android Modifiquei ele desde ontem já Tô quase terminando Falta adicionar só a última viatura E alguns carros brasileiros De resto, já tá pronto Ó, vou fazer uma zoeira aqui agora Esse é meu personagem no modo online Nossa, já fui logo atropelado aqui Já fui logo atropelado pra aprender Deixa eu pegar uma arma aqui Mas eu ainda sou um pouco noob ainda Ó, tenho poucas armas Mas em questão de golpes É... Os que eu fiz Eu já arrecadei bastante dinheiro assim Pra comprar Aquela casa Comprar uma garagem Comprar uns carros Mas eu acabei perdendo Vou ligar no seguro Eu ainda não liguei Ainda tô aprendendo a fazer essas coisas É o GTA que eu mais queria gravar aqui no canal Mas por conta da pandemia Eu não consegui comprar mais peças pro PC Pra poder deixar ele no máximo Então Eu tô tentando fazer de tudo Pra trazer o conteúdo do GTA V E do Fortnite no PC Mas A qualidade não vai tá aquelas, família Vai se aprimorar mais pra frente Só esperar E de GTA Android já tá no nível máximo Só GTA top E com gráfico muito louco pra vocês Já chamei a atenção da polícia aqui, ó Deixa eu pegar um carro Que de a pé, ouço Nossa, errei o tiro Ainda bem que o cara bateu a moto Aqui, senão ia ficar de a pé Ó, dá pra fazer um motovlog Só que Aí ao invés de ter essa moto Eu coloco uma XT O meu mousepad tá meio ruim O mouse não desliza muito bem Aí é difícil atirar um pouco Vamos dar uma acelerada aí Pra quem é inscrito desde Desde o começo mesmo no meu canal Sabe que meu primeiro vídeo Foi de GTA V Só que de Xbox E com a câmera do celular mesmo Eu tinha colocado O O mod menu E mod zumbi Pelo PC Usando o Horizon E eu adicionei no PC No PC Eu adicionei o mod no Horizon E joguei no Xbox 360 Foi o meu primeiro vídeo E depois eu desinstalei o GTA V Nunca mais consegui pôr o mod Pelo Xbox Mas o Xbox do canal Já foi vendido Agora eu só tenho o PC E o celular pra gravar agora Nossa, eu tô quase morrendo aqui Então, família Vocês deixam nos comentários Se o GTA tá bom O que vocês querem do GTA GTA RP Essas coisas assim Aí vocês deixam nos comentários Esse aqui é o meu modo online, família Não tá aquelas coisas Mas eu vou melhorar pra vocês Vou chamar alguns amigos Pra fazer gravação A gente grava junto Fazendo um golpe Essas coisas que tem no GTA Online E agora eu vou mostrar Como tá o modo história Pra vocês Beleza? Então, família Estou aqui no modo história Se vocês quiserem vídeo aqui De GTA modificado Eu posso tá trazendo aqui Uma série de motovlog Uma série de vida do crime Eu posso tá tentando fazer aqui Eu vou estudar mais E adicionar mods Não tenho nada ainda Então, fica pra um próximo vídeo Falou Deixa o seu like E até a próxima família Aguarde aí o GTA Android de celular Falou E aí E aí Obrigado.